No crime, Júnior, como era conhecido, foi executado com diversos tiros às margens da BR-101, enquanto vistoriava uma obra que construiria no local. De acordo com a Central de Operações Policiais de Tubarão, na ocasião, um indivíduo armado se aproximou da vítima e disparou várias vezes. O empresário caiu no chão e tentou pedir ajuda, porém, o homicida efetuou mais alguns disparos. Com base no desenho, a polícia fez uma montagem fotográfica com as características do suspeito. Ele é de cor branca, com aproximadamente 1,65m de altura, com idade de até 20 anos, porte físico magro e cabelos escuros. Qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito poderá ser repassada pelo disco de denúncia no telefone 181 da Polícia Civil ou comunicar à delegacia mais próxima.